E aí E aí E aí E aí Galerinha Bom gente é o seguinte Hoje é aniversário Da rainha da farra Rarofa. Bom gente a Daíla Está fazendo 20 anos De pura beleza Hoje. Assim Não parece que eu tenho 20 anos porque Uma bata de uma mulherzona Uma bata de uma mulher Não dá pra acreditar que aquela bicha tinha 19 anos Até ontem. Bom gente aqui a gente vai Falar dela, vai fazer uma homenagem Pra ela. Que assim gente Pra quem conhece muito bem a Daíla Pra quem é do que foi em 21 tempo Pra quem sabe como a Daíla é Sabe que ela é uma pessoa maravilhosa Gente ela é uma das pessoas mais maravilhosas Que tem. Nosso coraçãozinho agora Pra ver essas bichas crescendo aí gente Dá um monte aí, parece que tem 16 anos E agora já está fazendo 20 anos 20 anos E assim gente As coisas passam rápido E ela é incrível Ela tem um coração assim Enorme que eu acho que cabe um mundo Tudo dentro do coração dela Porque assim cara Ela é muito perfeita E eu acho que eu já falei aqui antes Eu acho que por muito tempo aí Principalmente ano passado aí Eu acho que ela que serviu muitas vezes de laço entre a Camila e as meninas E uma coisa que eu consegui unir assim Que eu acho que ela sempre foi aí Um apoio que dava Sempre foi um laço mesmo, entendeu? Então ela é incrível gente, ela é incrível E hoje é um dia especial porque há 20 anos atrás Estávamos recebendo esse anjo Cujo nome é Daina Então a gente tem que se lembrar sim Porque existia essa pessoa maravilhosa que ela é Então vamos fazer uma homenagem sim Mas antes vamos comentar um negocinho aqui Também envolvendo ela Envolvendo a nossa camara aí Amizade da Camila e da Daina Que assim, todo mundo sente muito Assim, dorme muito em todo mundo Quando pensa que essa amizade acabou Mas assim, eu já disse antes Eu acho que não acabou Eu acho que isso aí é uma coisa que elas querem mostrar Que elas têm que esconder, entendeu? Elas querem mostrar que acabou, mas Na verdade eu acho que a amizade delas Sempre foi muito verdadeira e é até hoje E o que eu vou falar aqui mostra um pouco Dessa pessoa maravilhosa que ela é E muitas pessoas acabaram interpretando Pelo lado ruim e chamando ela de falsa Porque o que ela disse numa entrevista Um negócio que se trata, aparentemente se trata Dela falando sobre a Camila E tentando se desculpar Por alguma coisa aí com a Camila Sabe, tentando se reconciliar Mandar um pedido de desculpas Então, provavelmente é pra Camila Que pelo que a gente vê, pelo que a gente lê Assim Tudo indica que seja pra Camila Pra quem não se lembra, gente Uma semana antes, mais ou menos Eu acho que foi exatamente uma semana antes Da Camilinha sair da banda A Daina havia postado aí Uma mensagem meio que apoiando Tudo que a Camila faz Falando que tá sempre do lado dela Ela postou isso no Instagram E aí uma semana depois Veio a notícia Lógico, quando a gente viu essa postagem Como foi uma semana antes Ninguém sabia do que se tratava Achava que era uma mensagem pela amizade das duas Que sempre foi muito forte Mas depois a gente ligou as coisas Que se tratava de um apoio pra ela A Daina mandando apoio pra ela Independentemente das escolhas da Camila Então a gente vê aí que a Daina E a Camila sempre teve uma amizade aí muito forte E a Daina é uma pessoa maravilhosa Lógico que ia apoiar Então por isso que eu acho que a amizade dela não acabou Pode ter acontecido alguma coisinha Que às vezes por conta da mídia Essas coisas elas são meio obrigadas aí A fazer E pode ser que a Daina esteja Se desculpando por isso Ou pode ser pelo afastamento Que as circunstâncias aí Pode ter causado entre elas Até mesmo que numa entrevista A Camila disse o seguinte Eu só queria que tivesse terminado de maneira Não tão conturbada Já que sou da paz Mas eu só desejo o melhor para elas Então claro Pode ser que houve um afastamento aí Com certeza até mesmo Porque elas não se vêem Tão frequentemente igual elas se viam Quando era do mesmo grupo né Então Talvez pode ser por isso que a Daina está se desculpando E a Daina como uma pessoa maravilhosa Que ela é nessa entrevista Ela disse algumas coisas que pareceu ser Para a Camila um pedido de desculpa aí Para a Camila Diz o seguinte ó Ela disse Eu acho que você estar em um grupo Você se vê 24 horas por dia Você se vê mais do que vêem suas famílias Para ter uma relação saudável Para você continuar com seu dia E sua vida E para ser feliz O mais importante deve ser a comunicação A comunicação é a chave E é como você sobrevive a tudo isso Você não pode sempre cobrir por trás de uma máscara E fingir que está tudo bem Você tem que falar sobre isso Você tem que me deixar saber O que eu fiz de errado Para me consertar E assim eu posso te fazer melhor E pedir desculpas E podemos esquecer o que aconteceu E assim fazer essa pessoa saber Que eu ainda estou aqui para ela E que eu me desculpo Dica 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 Pode dar uma maior Dallas Assim, gente, olha, até me arrepia ler isso, porque assim, a gente dá pra ver claramente que, pelas palavras da Daina, com certeza aí é uma grande porcentagem de ser pra Camila, eu também não imagino saindo pra outra pessoa sem ser a Camila. Como eu disse, ela tinha uma amizade muito forte, elas eram melhores amigas, então assim, ai, talvez as circunstâncias fizeram ela se afastar e nenhuma das duas tá entendendo nada por causa que é muito agravadora, eu não sei, gente, não sei realmente o que afasta ela, não sei, mas tem alguma coisa assim, gravadora, essas coisas que eu acho que numa tentativa de desvincular a imagem da Camila, da banda, acabam fazendo aí com que elas mostrem esse afastamento, acabam afastando elas de verdade, entendeu? Eu acho que a Daina pode ter se achado ausente aí quando ela disse que estaria apoiando a Camila e quis mostrar que ela ainda estava aí pela Camila e pediram desculpa por esse afastamento, não sei, gente, eu não sei porque eu não conversei com elas, mas eu queria muito saber, mas eu acho que a amizade dela sempre foi muito grande pra acabar assim. E gente, como eu disse aqui, por isso que a Daina falou, eu vi muita gente chamando ela de falsa, que abandonou a Camila e agora está tentando se desculpar, muita gente chamando ela de cobra, essas coisas, e assim, a coisa mais linda que tem é quando você erra e quando você assumiu um erro e quando você pede desculpa, isso aí eu acho que é uma coisa pra poucos, entendeu? Pouca pessoa tem coragem disso aí, eu acho que é uma coisa muito pra pessoa corajosa, você errava, você assumiu um erro pra você mesma e assumiu o seu erro pra outra pessoa. E bom, a gente nem sabe o que aconteceu, a gente nem sabe se foi a Daina aí ou se foi, que coisa que eu acho que foi mesmo a circunstância, Camila saiu da banda, está seguindo uma carreira, está trabalhando e essa imagem que a gravadora, enfim, toda essa escada que está por trás tenta passar pra gente pra desvincular a imagem da Camila ou da banda, acaba causando esse afastamento. mesmo assim, eu acho que a Daina estaria pedindo desculpa por, enfim, qualquer motivo que seja, pedir desculpa, gente, é uma coisa assim, que não deve ser julgado, que deve ser aplaudido, porque se ela errou, ela está acertando agora, pedindo desculpa. Não acho que ela tenha errado, não acho que ela tenha feito alguma coisa errada, eu acho mesmo que foi a circunstância, mas ela está pedindo desculpa e é isso aí, gente, que vale. E a Daina aí se mostra uma pessoa maravilhosa fazendo isso, às vezes ela nem tem culpa, mesmo assim, está pedindo desculpa, então ela se mostra uma pessoa maravilhosa e a Daina é essa pessoa maravilhosa que a gente já sabe, então vamos ficar aí com uma homenagem para ela de 20 aninhos. Bom, eu cansei de falar pra ela no Twitter que eu amo ela, mas eu queria falar aqui, Daina, eu te amo, sei que você nunca na vida vai assistir esse vídeo, mas Daina, eu te amo. 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 E aí 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 E aí